Olá pessoal voltamos aí com mais um vídeo vou fazer um unboxing dessas duas miniaturas né que são de lotes recentes desse ano tô com muita miniatura ainda lacrada por falta de espaço aqui no expositor mas eu não consigo ver essas coisas guardadas então gente a primeira que ela troca né ela veio nessa série da online Hot Wheels Art Cars que tem como características tem uma pintura mais estilizada essa aqui tem que ter a bonita que temos que são bem exagerados aí com rodas coloridas e elas tem como características também tem uma letra aqui em cima tá no teto da miniatura que pelo que me falaram aí se você juntar várias você consegue formar Hot Wheels então ela é miniatura 146 de 250 e dessa série lá da Art Cars é a número 8 de 10 tá ela troca uma picape né 1950 década de 50 um pouco mais estilizada do que aquela chefe 52 né que é outra aí da Hot Wheels ela ficou um tempo sem sair na lá na manline mas recentemente voltou aí já tem essa variação preta e uma branca tá mas a preta é muito mais bonita com esses detalhes em dourado um aqui a lateral e a traveira e o teto aqui gostei dessa cor interna da caçamba e em baixo lá troca uma lázima muito bonita essa miniatura e a outra é esse 60 e 67 né ou de mobile 442 eu tenho essa miniatura mas como eu tenho colecionado também a gulf né essa aqui achei bem legal a hoje teve umas rodas talvez melhores não sei então ela sai na série Moscow Mania da minha online é a número 6 de 10 dessa série e a miniatura 231 250 essa aqui é recente se não me engano saiu no lote N foi um dos últimos que chegou aqui no Brasil não sei se já tem lote P por aí então aqui o número 6 né que é o número que vem aqui na embalagem a embalagem 6 gulf logo aqui da gudia sem blusinho da gulf a traveira 77 Oldsmobile 442 bem legal estou pensando em fazer na quarta-feira um vídeo mostrando a história do Oldsmobile Brasil né que é um dos carros mais antigos aí nos Estados Unidos que faz parte do grupo GM muito legal assim e mais bonita não sei se essa roda aqui eu não gosto dessas rodas grandes da hot que a gente usa atrás e depois eu vou ver se dá para botar uma menor aqui para ficar mais interessante geralmente essas meninas eu troco roda para ficar mais legal bom gente o vídeo de hoje é esse espero que tenham gostado e até o próximo vídeo ah e não se esqueçam se estiverem gostando deixem seu like se inscrevam aí no canal para não perder as novidades e lembrando que na sexta-feira a gente vai ter mais uma batalha de Hot Wheels tá deixe seus comentários aí para saber quem que vai ganhar abraço Tchau Tchau